O guiaço é o seguinte, ele sai, né, vem aqui, passa nessa rodaninha aqui, opa, o parafuso também cravado, aí ele passa nessa rodaninha aqui, passa nessa rodaninha e desce entre meio os dois canos aqui, ó, eu já pus um pouquinho larginho aqui pra ter uma forda aqui, esse parafuso é o que ajusta o cano e aperta depois do que, aí ele sai, ele vai aqui, por dentro desse cano e vem, ele vai sair aqui, vai sair aqui, vai entrar nesse buraco aqui, não, nesse daqui, ele vem, entra nesse buraco aqui, ele vem por fora aqui, ele vem no meio dos dois, entra nesse buraco aqui e vai por dentro desse, e lá é preso lá na gaiola, por que que ele não, você pode erguer, ele não sai, ele vai travar, porque o cabo de aço vai sair aqui, ó, esse aqui é a trava, que quando você ergue, ergue, chega lá na ponta, naquela rodaninha lá, quando você vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, o cabo de aço vai vir aqui, ó, aquele furo vai sair aqui, né, aquele furo vai sair aqui, vai chegar aqui e não vai erguer mais, e aí fica 80 centímetros pra dentro aqui, por isso que ele não tem perigo de cair, o cabo de aço é o seguinte, ele sai, né, vem aqui, passa nessa rodaninha aqui, opa, o parafuso também cravado aqui, aí ele passa nessa rodaninha aqui, passa nessa rodaninha e desce entre meio os dois canos aqui, ó, eu já pus um pouquinho larginho aqui pra ter uma corda aqui, esse parafuso é o que ajusta o cano e aperta depois do que, aí ele sai, é, ele vai aqui, por dentro desse cano, e vem, ele vai sair aqui, ó, vai sair aqui, vai entrar nesse buraco aqui, ó, não, nesse daqui, ó, ele vem, entra nesse buraco buraco aqui, certo, ele vem por fora aqui, ó, ele vem no meio dos dois, entra nesse buraco aqui, e vai por dentro desse, e lá é preso, lá na gaiolinha, ó, porque que ele não, você pode erguer e ele não sai, ele vai travar, porque o cabo de aço vai sair aqui, ó, esse aqui é a trava, que quando você ergue, ergue, chega lá na ponta, naquela rodaninha lá, quando você vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, vai erguendo, o cabo de aço vai vir aqui, ó, aquele furo vai sair aqui, né, aquele furo vai sair aqui, vai chegar aqui e não vai erguer mais, e aí fica 80 centímetros pra dentro aqui, por isso que ele não tem perigo de cair, o cabo vai vir por fora aqui, vai passar aqui e vai entrar aqui dentro, aí quando ele ergue aqui, ó, ele não ergue mais, ele vai ser o ponto de segurança aqui tudo, 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 total, ele tem 15 metros e meio, 15, 15, 15 ou é 16, tá bom? E aí tem uma oficina de solda aqui, torno de solda, um torno ali, solda, aí fica fácil pra nós fazer aqui, ó, reforma em implementos agrícola, que é a minha oficina aqui, aí vai ter que fazer algo assim, ó, espero que dê certo, então, quando a pessoa, é, pra mim que tem a oficina de torno e solda é fácil, né, pensei assim, ó, cataca de freio, é, pra um motorzinho aqui, motorzinho de para-brisa aqui, que é com a turma FAI, aqui um eixo ligado a catraca no pinhãozinho de moto, né, e ali aqui, ó, eu ia soldar aqui, mas não vou soldar não, vou fazer uma outra franja, vou, op, vou soldar a franja aqui, depois eu parafuso aqui, fica mais bonitinho, por mais que colocou, aí funcionou, não mexe mais, sei lá, vamos ver o que eu vou fazer aqui, soldar eu não vou não, a não ser que eu solde só umas chapinhas só também, precisa fazer uma arroela inteira, né, uma arroela inteira fica mais, é, vamos fazer um serviço mais de acordo, mais bonitinho, né, vai ter que ser assim, pro lado de fora esse conjunto, aqui dentro, porque esse cano aqui, ele trabalha aqui dentro, né, quando eu faço manutenção, esse cano, ele desce e entra aqui dentro, e vai lá pra baixo da terra, vai pra baixo da terra, que é pra, para a manutenção da antena, né, essa emenda aqui, e vai pra baixo da terra, que é pra baixo da terra, que é pra baixo da terra,